Bom dia amigos do portal Santa Cecília e Barra Funda, Cafu Cafu E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pedaço da rua, na verdade Alameda Nótima Aqui estamos na rua das Palmeiras, estamos bem de frente ao edifício Ministra Então aqui ó, aquela, a famosa padaria das Palmeiras, que agora fechou nessa padaria Aqui era o antigo forró do Zé Maria, agora tem esse prédio aí, construiu esse prédio Esse prédio aqui é um prédio que tem um apartamento menor da América Latina Esse prédio aqui tem um apartamento de 10 metros quadrados É uma novidade no Brasil inteiro, é o único prédio onde tem um apartamento de 10 metros quadrados é esse aqui Aqui era a padaria Palmeiras, fechou né Aqui tem o barzinho dos meninos aí ó, muito conhecido no bairro Ali tem a lotérica Aqui tem um cartório aqui do lado Beleza? E a gente vai dar uma volta aqui pela Alameda Nótima Vamos que vamos? Vamos comigo aí nesse passeio Cafu, uma santa das ruas do bairro de Santa Cecília e região central de São Paulo Vamos que vamos! Vem comigo aqui, vem como é que tá A Alameda Nótima agora Em 16 de maio De 2024 Olha aí a rua das Palmeiras, sentido Paróquia Santa Cecília Aí ali ó Tá o cartório A Raio do Globo é onde tem esse prédio aí construindo É onde era a Raio do Globo, não existe mais a Raio do Globo Construir esse prédio aí Beleza? Então vamos por aqui Começar por aqui, a banquinha ainda existe ali ó Aqui era a padaria Não tem mais, fechou Vai ser um restaurante aqui Aqui do lado Tem Os comércios que estão reformando ali Mas tem comércio que funciona aqui ó Ainda Beleza? E aqui a gente vai seguir Vamos que vamos! Cafu Cafu Portal Santa Cecília Barra Funda Passeando aqui hoje pela Alameda Nótima Do bairro de Santa Cecília Mostrando pra vocês um pedaço De como está A Alameda Nótima hoje 16 de maio de 2024 Vamos que vamos! Desceu aqui As coisas que mudaram Um hotelzinho bacana aí Pra quando você vir no bairro Nosso amigo Música E Andes Sport É do amigo nosso aí da página Olha aí Vai matando a saudade As lojas de imóveis Ainda continuam Né? Ó Concentro, reforma e venda de cadeira Loja de imóveis Ainda continuam por aqui Ali ainda é a casa de armas Né? Ainda continua sendo Então vai vendo aí ó Vai matando a saudade de você mesmo Desse pedaço que é Aqui A Alameda Nótima Vamos atravessar aqui? Aqui a gente chega na Avenida São João Alameda Nótima Com a São João Meia amassadinha a placa Mas tá aí Pra cá No bazinho ali da esquina E já mudou do dono também Pra lá É como se fosse É sentido centro E aqui A Avenida São João Sentido Quem vai ali pra Barra Funda Pra Lapa Vamos que vamos Aqui Com o Cafu Cafu você faz O portal Santo Cecília Você faz Um passeio bacana Olha aí Aqui a gente Faz você realmente matar a saudade Aqui ó Mostrando aqui Os detalhes Da Alameda Nótima Hoje Você conhece Os prédios Ali ó Minhocão né Elevado João Goulart Ali Marcenaria Ali espaço Companhia da revista Que é um teatro Música Café e arte Não tá fechado Aqui Só funciona a noite Quando tem peças E tal Vamos que vamos Vamos lá Hoje estamos passando Pela Alameda Nótima Vamos andar um trecho Dessa via Aqui pra vocês Isso aqui ó Ciclofaixa Que agora Os ciclistas Agora aqui Rua General Júlio Marconi Salgado Conhece a rua Olha aí ó Rua Júlio Marconi Salgado Antes Tinha um bom prato ali Desativaram esse bom prato Não tem mais E aí Meu amigo Você vai matando a saudade aí Aqui como você sabe Tem bastante É Bastante lojas Que vende Peças de ar-condicionado Aqui Já é a FENARTE Olha aí ó Tudo peças pra Ar-condicionado E tal Muita loja aqui Que é o ponte De Pra quem Trabalha Nessa Nessa área Ali ó Pra vocês que já conhecem A região É a FENARTE Olha aí Beleza pessoal Aqui Vocês vão andando E matando a saudade Através Das lentes Do celular Cafu Portal Santa Cecília Barra Funda Complexo Cultural FENARTE FUNARTE Aliás Olha aí ó Ponto de ônibus Ali Ok pessoal Vamos que vamos Agora a gente vai passar ali pela rua Vitorino Carmilo Cafu Cafu Portal Santo Cecília Barra Funda Hoje Nessa manhã De quinta-feira Dezesseis De maio De dois mil e vinte e quatro Estamos andando aqui pela lamida Nótima Pra você matar a saudade Dessa rua aqui Vamos que vamos Olha aí Número mil e oito Número mil e vinte Mil e oito E daí vai Você vai matando a saudade Dos prédios Que você Deve conhecer Olha aí Beleza pessoal Vamos que vamos Continuar aqui Nosso passeio Em apenas dez minutos A gente consegue Dar um rolê Legal Prédios que foram Reformados aqui também Lojinhas que abriram Fecharam Lojinhas que abriram Fecharam Barzinhos que abriram Aqui ó Olha aí Aqui pessoal Já é a rua Vitorino Carmilo Olha o casarão aí Vitorino Carmilo Sentido Posto de Saúde Pra lá É o posto de saúde Da Vitorino Carmilo Que é o posto de saúde Da Santa Cecília Pra cá É quem vai Pra delegacia A lamida Pra A lamida Glet Pra cá Beleza Então a gente vai Matando aí A saudade Junto com vocês Fazendo Aliás Fazendo com que vocês Matem a saudade Desse trecho aqui Né Que todo mundo Que já morou aqui Deve conhecer Esse pedaço aqui A lamida Nota É nóis Aqui pessoal Você Que já morou aqui No bairro Que não mora mais Que tá fora de São Paulo Ou fora do Brasil Mate aí A saudade Dessa lamida Notima Essa via Que todo mundo Que já morou aqui Conhece muito bem Vamos que vamos Aqui Como eu falei A gente mostra Tudo pessoal Então a gente vai Andando aqui devagar Com calma Mostrando com detalhe Os prédios Que você deve conhecer Tudo bom? Olha aí É isso aí Mostrando aqui Nossa rua Então aqui Você Que não mora mais Aqui no bairro Vai poder matar A saudade Do Desse trecho aqui Da Alameda Notima Então aqui São empresas Que abriram São restaurantes São lojinhas De ótica Azinhos Olha aí Beleza pessoal Essa é A Alameda Notima De hoje Aqui Não sei se vocês já conhecem Esse edifício Deve ter aí Uns Oito anos Aqui Era uma oficina Oficina do Negão Do Bahia Não é mais Agora é um restaurante O posto Continua sendo ali Posto de gasolina Aqui Já é A Barão de Campinas Que é a Paralela Com a Barão de Limeira Aqui é o posto Aí Aqui vem Adolfo Gordo Né E a outra Eu não sei qual o nome Desse aqui direito Mas vamos que vamos Quem souber Coloca aí Nos comentários Olha aí Ali Ali Onde era o A mecânica Já não é mais É um restaurante Ali agora É o Acocô Beleza pessoal E aqui Que vocês possam Também ver esse vídeo E rever As ruas Da Santa Cecília A gente vai estar Sempre postando aí Por semana Uns três vídeos De ruas Que você conhece Aqui no bairro A maioria das ruas Da Santa Cecília Da Barra Funda Do Campos Elize Do Centro de São Paulo Vamos que vamos Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos Espalhe Para que a gente Consiga chegar A atingir o máximo De seguidores Aqui nessa página Para que essa página Fique muito conhecida E a gente possa Estar sempre mostrando Para vocês O que acontece Em nosso bairro Aqui no centro de São Paulo Santa Cecília Barra Funda E região central de São Paulo Vamos que vamos Cafu Cafu Até o próximo vídeo